Se existe uma coisa que mexe com o ser humano, é a tal da curiosidade. Eu duvido que se eu basicamente colocar uma coisa aqui e não falar o que é, você vai ficar curioso. E mano, todo mundo que joga Blocks Fruits provavelmente deve estar com uma pergunta na ponta da língua. Como vai ser a próxima update? Então vem aqui papai que hoje a gente trouxe novidades quentinhas, coisas bonitas aí pra mostrar pra vocês. E bom, agora conforme vai chegando mais perto da data, ou a gente acha que é a data, mais coisas vão surgindo. Até porque, tipo assim, as coisas estão prontas. E até os próprios desenvolvedores, mano, gostam de ser um pouquinho bajulados. Quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de receber a... Mano, tipo, a pessoa fica uau! Então, pensando dessa forma, que nem eu tô falando, Mano, basicamente o que iremos encontrar hoje é algo que vai possivelmente surpreender. Então assim, eles mesmos não tão se aguentando, tão começando a soltar. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque podem existir algumas fakes, né? Porque podem ter pessoas que basicamente, tipo assim, Tão colocando, tipo, coisas pra poder enganar, né? Tipo, pra poder fingir que... Peraí, mano, é real isso aqui? Não, 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 peraí, não é possível, não é possível. A gente já vai falar sobre isso aqui. Mas eles podem estar também iludindo a gente, né? E acreditando que, tipo, vão enganar a gente. Enfim, a gente também não sabe, até porque eu vou mostrar e explicar melhor. Mas, cara, ainda não tem TP pra Ilha Doce? Tipo, se eu quiser... Cara, é sério isso? Terra do bolo, terra do chocolate? Cara, não, 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 pera. Cara, é uma ilha... Eu acho que é a ilha que eu menos fui no Blocks Fruits, mas, cara... Por que que não tem um TP pra ela? Tão fazendo bullying. Mas, tá bom, o lugar que eu quero chegar é aqui. É o Sarin... Enfim, basicamente, ele postou, né, algo que, no caso, a gente tem aqui embaixo, tá certo? E o que que eu quero atentar pra isso daqui? Porque é o seguinte, ele, basicamente, se a gente for pegar aqui e traduzir o tweet dele, ele vai falar assim, ó... É, Dragon V2, Dragon Celestial Fireball, Overload, Rework, Update 97. Anime, aí tem aqui, ó... N4 Animation, então, tipo assim, esse daqui foi feito animação por esse cara. VFX Scripting, que é tipo, ele e o do... Extra, Clayton, mapa velho, que não sei o que, mas o que interessa pra gente é que ele colocou essas hashtags. Hashtag Blocks Fruits, hashtag Roblox e hashtag RobloxDev, né? Se a gente for pegar essa hashtag que tem aqui, a gente vai encontrar coisas que os próprios, tipo, que o próprio... Que várias pessoas que mexem com a questão de, é... Programação, de criação do Roblox postam aqui. Então vocês vão ver coisas de vários jogos. Mas aqui também ele postou a hashtag Blocks Fruits, que é, tipo, destinada realmente a coisa só do Blocks Fruits. Então vocês vão ver aqui, ó... É... Porque tem coisa que o povo posta aqui do próprio Blocks Fruits. Então, tipo assim, pode ter gameplay, pode ter várias coisas. Enfim, mas da onde a gente quer chegar é nisso daqui. Ele basicamente postou o que ele diz ser, né? Eu não sei se é um fanpage, eu não sei se é algo oficial, mas ele postou isso daqui referente a Dragon. Então vamos ver, porque, tipo assim, meio que pode ser, pode não ser. Então deixa... Vamos ver aqui, beleza. É... Carregou ali uma... Cara... Isso aqui vai ser o... Mano, se o Blocks Fruits chegar nisso aqui... Meu... Calma aí, tá tocando o sono. Eu não quero copyright, não. Caraca, mano. Nossa, olha isso daqui. Obviamente que, tipo, não tá numa... Eu acho que... Eu acho que ele postou numa qualidade melhor, mano. A gente precisa ver isso aqui com uma... Acho que foi aqui, ó. Ele postou numa qualidade melhor. Tá, aqui a gente pode ver um pouquinho... Ó, aqui tá... Dá pra ver melhor, ó. Vamos ver. Nossa, mano. Olha isso aqui, cara. Tipo, será... Será que isso aqui realmente pode ser alguma coisa da... Da Dragon? Cara, que tá muito bonito. Tá. Isso aí é fato. Tá muito bonito. Tipo... Demais. Tá realmente muito... Mano. Caramba. É só uma... É só... É... Ah, é só uma habilidade. Mas, pô, é a habilidade, né, mano? Não. Sensacional, sensacional. Ó. Cara, só a movimentação do personagem ali tá meio diferenciada. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Como é que vai ser as coisas? É, e eu acho que é só basicamente isso. E é nessa que a gente acaba entrando numa discussão, né? Porque, assim... É... Existem várias opções do que pode ser aquilo ali. Tipo, primeiro, pode realmente ser, né... Algo que tá sendo desenvolvido Ou que chegou a ser desenvolvido pro Blocks Fruits, né? Que, tipo assim... Pode ser algo final. Pode ter sido algo que fizeram um teste. Falaram, ó, faz uma habilidade aí que a gente vai ver, tipo... Se a gente te contrata ou não. Porque, assim... É... O Blocks Fruits, ele começou a recrutar muita gente Pra poder começar a fazer mais as coisas, entendeu? Então, tipo assim... Eles começaram a chamar o pessoal Pra poder, tipo assim... Ter pessoas pra, tipo... É... Pegar e... E ter conteúdo. Porque, pô, mano... Cair na mão sempre da mesma pessoa é complicado. E além de que a... A mesma pessoa sempre vai meio que fazer do mesmo jeito. Então, pode ser que isso, tipo, foi um teste. Pode ser algo que realmente vai ser. Vai entrar no Blocks Fruits. Ou pode ser algo que, tipo assim... O cara é um desenvolvedor, né? Ele tá querendo conquistar o espaço dele. E, pô, por que não fazer algo pro jogo mais hypado? E até mesmo ser contratado pra ele, né? Então, tipo assim... Pode ser algo que o Blocks Fruits pode pegar. Fala, nossa, mano... Que da hora que ficou isso. Vamos pegar pra gente. Vamos colocar dentro do jogo. Pode ser algo que ele fez pra outras empresas, né? Porque, tipo... É... E sim, existem empresas que trabalham fazendo jogos pro Blocks... Pro... Pro Roblox, né? Pro Blocks Fruits também não. Mas pro Roblox. Então, assim... Não dá pra gente saber. Eu tava dando uma olhada ali. E pelo que eu vi, o cara, ele não é... Tipo assim... O Rip Indra não segue ele, tá? O Rip Indra não segue ele. É... Eu vou dar uma pesquisada melhor, né? Mas, pelo que eu vi, o Rip Indra não segue ele. Tipo... Ah, mas João, o que significa o Rip Indra seguir ele? É que, tipo assim... O Rip Indra... Ele, basicamente, ele é o... Cara... Vamos dizer, o dono do jogo, né? Então, tipo assim... Se ele é um dos donos do jogo... E o cara, tipo assim... Basicamente, segue todo mundo... Tipo... Segue todo mundo que, basicamente, tá ali... É... Que... Trampa com ele, ó. Eu tô até conferindo mais uma vez e não tem. Realmente, não tem. Então, tipo assim... É... O cara não... Não olha nem quem tá mexendo com o próprio jogo dele. Pô, aí é meio complicado. Então, assim... É... Mas, é válido, tá? É válido pra, pelo menos, a gente ter uma noção. E, assim... É... Continuar na expectativa de terem vazamentos realmente oficial. Isso aqui é um... Vamos dizer, assim, que é um vazamento... É... Nem não oficial, né? Porque... Não foi anunciado por ninguém. Ele não é, tipo... Um cara confiável. Tipo, uma fonte confiável, né? E, assim... Pode ser que ainda não foi anunciado nada. É aquela coisa, né? São apenas especulações. Mas, são algo que já deixa o nosso coração quentinho. Porque, realmente, como eu disse, cara... Se mudar... Porque, pô, mano... A gente pega hoje, por exemplo... A... A Dragon aqui. Deixa eu pegar a Dragon pra mostrar pra vocês. É... A Dragon é uma das frutas que provavelmente vai sofrer. A mudança aí, né? Mas, ó... A gente tem o C, que já foi mudado, né? Que antes era bem pior que isso aqui. Aí, a gente também tem o voo, né? Coisa simples aqui. Cara, é impressionante como, tipo... Uma fruta com impacto tão grande igual a Dragon... Ela seja... Tão simples, né? Aí, a gente tem a onda de calor. Que é esse... Laser... 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 A gente tem o... A garra dracônica. Mas, a gente, tipo... Não vai conseguir fazer nada porque... É... A gente não tem ninguém pra acertar. Então, precisava acertar. Eu acho... Que esse ataque seria esse, tá? O ataque lá do rapaz... Provavelmente seria esse. Tipo, quase 100% de certeza. Ó... A garra dracônica. Ele vai, bate ali. Pronto. O cara fica pegando fogo ali. Mas, o que mais me incomoda, né? E o que realmente que vai mudar é isso aqui, rapaziada. Tipo... O dragão da Dragon... Ele já foi bonito. Mas, hoje em dia, mano... Tem muito a que melhorar. Olha isso aqui. Tipo, a movimentação dele é... Hum... Hum... Tipo... Não é algo muito... É... Fluido. Enfim. Não tô aqui pra poder criticar. Mas, rapaziada... É isso. Eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês acreditam que, realmente... Aquilo ali pode se tornar Dragon... Ou, realmente, a gente tá sendo trollado e aquilo é um fake. Aqui... E aí